E o frio chegou por aqui, já chegou aí na sua cidade, porque aqui em São Paulo o dia tá bem chuvoso, já coloquei o moletom, já tô aqui na preguiça E olha quem tá aqui no meu colo Tá com frio Tá com frio Oi, sua linda Ela tá sentindo, eu comi recém um chocolate E o Romeu também tá aqui, dá um oi Tiago tá lá atrás Meu, tá todo mundo na preguiça, gente, eu vou mostrar o Shiva Oi galera, oi, 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 que preguiça, que preguiça Mas olha como a minha calça fica, quem aí se identifica, quem tem cachorro, gato Capete então, pra não ficar assim, ó, tem que passar umas três vezes por semana, né Romeu? A Charlene é muito sem noção, ela não deixa o Romeu em paz Olha o rabo dele que já tá impaciente Ó, ó, você vai levar uma patada ainda Quando eu digo que a Charlene não tem limites, vocês não me entendem, né, disso que eu tô falando É dessa cachorra sem noção, sem noção Tava tirando a roupa aqui e ia entrar no banho e nem ia falar com vocês Mas eu vou tomar banho, eu já não vou lavar o cabelo porque eu lavei de manhã quando eu voltei da academia Eu lavei de manhã quando eu voltei da academia e amanhã eu vou lavar de novo porque eu vou pra academia de novo Então à noite normalmente eu não lavo o cabelo É só banho de corpo que eu falo, como que vocês chamam aí? E apesar de ser um dia bem chuvoso, de muita preguiça, eu fiz muita coisa na rua E quando eu não tô gravando, tô só resolvendo coisas na rua Normalmente eu não me maquio, por isso que eu estou assim de cara lavada Mas se eu estivesse em casa gravando eu estaria maquiada E aí essa seria a hora de tirar a maquiagem E aí eu tô usando esse daqui da Lancome Estou assim economizando porque ele é muito chique, muito caro, muito fino Eu recebi e aí tava economizando ele, guardando assim pro momento especial Mas eu uso também muito da L'Oreal, que ele é mais em conta e tão bom quanto E também tem essa água micelar bifásica, vocês já conhecem? Porque primeiro foi lançada a água micelar, só que ela é mais levinha E aí tem água micelar bifásica, tá vendo? Porque ela tem um pouquinho de óleo E aí eu também gosto de usar essa daqui, ó Tá? Mais da metade já usei Mas como hoje não precisa tirar... Ai, eu sempre tiro com um disquinho de algodão assim, tá vendo? Então hoje eu vou direto pro banho Já coloquei meu pijaminha E eu vou mostrar o que eu realmente passo depois do banho O que eu uso de cosméticos e creminhos Mas eu vim aqui pro quarto porque a luz é melhor A qualidade de vídeo vai ficar melhor Som e etc Mas normalmente isso eu faço tudo no banho, tá? No banheiro No banho não, no banheiro E aí, olha só Hoje, já que eu tô gravando Já que é um dia especial Eu vou colocar uma máscara facial aqui Ficar alguns minutinhos Uns 15 minutos, mais ou menos Eu uso máscara facial mais ou menos uma vez por semana E se dá tempo, eu faço duas vezes por semana É só destacar aqui Se bem que o cheiro não é tão bom, não Vamos ver como que é essa máscara Eita, aqui tá fingando Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ela é meio que transparente Meio gelatinosa Ai, essa daqui é pra boca Pera, deixa eu colocar Ai, que gostoso Ai, que delícia Mas ela fica bem transparente, tá vendo? Ela tá muito gostosinha, essa máscara Nossa, que gostoso Hum, chega uma pedra da Hatch Bom, eu vou aproveitar então Que essa máscara não é aquelas que caem Porque tem algumas que eu tenho que ficar deitadinha assim, intacta Pra ela não cair Essa daqui fica bem firme no rosto Eu vou passar uma hidratante no corpo Vocês sabem, né? Qual que eu uso? Será ver? Eu uso a loção hidratante Normalmente, né? Eu passo antes de colocar o pijama, né? Mas não queremos nudes aqui no vídeo Então eu vou passar com vocês aqui Pera, eu amo Por favor, testem Por favor, usem Pra vocês comprovarem como ele é maravilhoso Que eu mais gosto Essa textura levinha dele, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele é muito, muito leve E ele absorve muito rápido na pele Vocês não têm noção Deixa eu, peraí Deixa eu arregaçar mais as mangas Eu vou fazer aqui com vocês Com o meu pijama já Vou passar nos braços Cotavelos Que é uma das áreas mais ressecadas do corpo Assim como os joelhos Aí eu passo também nas pernas Concentro bastante nos joelhos Passo aqui também no ombro Ai, que gostoso Pra ficar bem, bem hidratada Ainda mais agora no inverno, gente Onde a nossa pele fica bem mais ressecada A gente tende a tomar banho mais quente O que prejudica ainda mais a pele Deixa ela ainda mais ressecada E o que eu mais amo no CeraV É essa possibilidade de você ter um hidratante leve Que absorve rápido Que não fica melecando E ainda assim Com uma hidratação super profunda Porque ele tem três ceramidas Que são essenciais pra pele Mais o ácido hialurônico Então assim Restaura super a barreira da pele Que agora no inverno Fica ainda mais sensível, né? Me contem aí embaixo Vocês já usaram? Alguém já testou? E assim, eu sou bem suspeita Em falar Porque eu amo CeraV De paixão Fiz minha tia comprar, gente Ela falou Eu até falei isso nos stories esses dias Ela foi pra comprar o de 200ml Que é esse daqui E aí não tinha mais na farmácia Ela falou Jana, sua propaganda foi tão grande Que não tinha mais E aí ela comprou de 475 773 Não lembro mais Mas é um pote grandão Aí ela amou Me mandou mensagem Falando que amou Então ó Tá rolando um desafio na internet Que se chama Desafio CeraV Usando em apenas 3 dias A loção hidratante Você já sente uma super diferença na pele Você já vê todas as qualidades E benefícios que ele proporciona Você já consegue ver na sua pele Assim, eu vou contar que No primeiro dia que eu usei CeraV Eu já vi tudo isso Porque eu passei de manhã Depois do banho A pele ficou sequinha ao longo do dia E a noite que eu fui tomar banho Na hora que a água, né? Passou pela pele Eu senti o hidratante lá, entendeu? Você sente lá Porque ele realmente tá hidratando ao longo do dia Então participa do desafio Eu tenho certeza que você vai ver tudo isso Todas essas qualidades Do que eu tô falando pra vocês Vou deixar aí alguns comentários Que eu recebi no direct do Instagram De pessoas que gostam Que usam Até mesmo na foto que eu postei Mas assim Sempre vale lembrar Que você deve consultar o seu dermatologista É muito, muito, muito importante Não só pro CeraV Pra outros hidratantes Como pra todos esses produtos Que eu tô mostrando aqui Esses são os produtos que funcionam pra mim Que o meu dermatologista me indicou Mas é muito importante Você também consultar o seu dermatologista Afinal, cada pessoa tem um tipo de pele diferente Aí, mais uma coisa Falando de dermatologista Eu lembrei disso CeraV Foi a marca de hidratante Número 1 Em recomendação pelos dermatologistas Lá nos Estados Unidos E aí, CeraV Chegou ano passado aqui no Brasil E eu sempre falo Tá conquistando o mundo Assim Quem usa consegue ver Na pele E sentir na pele Sabe? O quanto ele é maravilhoso Então, apenas testem É isso que eu falo Ah, e aproveita Que na Droga Raia Tá em promoção agora No mês de julho Até o dia 31 É 30 ou 31 Sabe o que eu faço Pra saber se é 30 ou 31? Não sei se vocês também Mas a minha mãe me ensinou A contar aqui, ó Janeiro É mais altinho aqui na mão Tá vendo? Olhando pra mim, ó Janeiro Tem 31 dias Fevereiro É baixinho Tem menos dias Então, normalmente tem 28 Fevereiro, né? Março É 31 Abril São 30 Entendeu? 31, 30 31, 31, 30 Entendeu? Então, ó Janeiro, Fevereiro Março, Abril Maio, Junho Julho 31 de julho Até dia 31 de julho Na Droga Raia Tá em promoção O CeraVe Então, aproveita Já faz um estoque Porque ele é realmente Muito, muito bom Ainda mais agora no inverno, né? Eu recebi um comentário De uma menina Que ela falou assim Jana, minha mãe comprou E eu tava usando escondida dela Porque você super indicou Mas eu já pedi pra ela Comprar um pra mim Amei Sou dessas O que você tava aprontando? Não pode Ela pegou um paninho lá Eu vim aqui dar uma olhada nela E olha como ela tava Quando ela abaixa essas orelhas É porque ela fez coisa errada E ela sabe Ela não tá nem dando bola pra mim Porque eu tô falando com vocês Com essa voz Porque senão ela estaria de orelha abaixo Agora eu vou voltar pra lá Eu tinha parado Porque eu escutei Eu sabia que ela tava aprontando Ela pegou um pano da cozinha E tava com ele Querendo tirar a etiqueta, sabe? Bom, eu acho que eu já falei tanto aqui Que a minha máscara já deve ter dado o efeito Será que já? Será que não? Não sei Porque eu parei pra passar hidratante no corpo E tudo mais Então eu vou tirar, né? Acho que já deu Bom, vamos lá tirar Gostei bastante dessa máscara hidratante Bom, eu fui lá no banheiro Jogar um pouco de água no rosto Pra tirar o excesso do produto da máscara Sabe? Que fica, mesmo depois que você tira Fica um pouco de produto no rosto Bom, agora eu vou mostrar pra vocês O creme pra área dos olhos Que eu mais uso Eu amo esse creme Foi indicação do meu dermatologista E eu uso tanto de manhã quanto à noite Esse daqui Redemy Chialo C Para os olhos Eu sei que tem o Redemy Chialo C normal Acho que é pro rosto todo Mas esse daqui é só pros olhos E ele é muito legal Tem vitamina C também Então eu pego uma quantidade assim Mais ou menos, ó E aí eu passo no olho Eu passo primeiro aqui em cima E vou fazendo movimentos circulares Assim Mas meu dermatologista gosta de mudar Sabe? Antes desse aqui Eu tava usando um Que foi manipulado por ele mesmo Eu fui numa farmácia de manipulação Levei a receita Eles manipularam Então não era de nenhuma marca específica Eu usava aquele E aí quando eu terminei aquele Ele me receitou esse daqui Que eu tô amando Eu sinto essa área dos olhos Muito hidratada Usando ele Gosto mais desse Do que o que ele tinha Manipulado pra mim Sabe? Eu não sei o que tinha de diferente Mas eu sinto que a minha pele Fica mais hidratada com esse daqui Então Vale a pena você dar uma olhada nele E aí pro resto do rosto Eu uso dois produtos E os dois são manipulados Pelo meu dermatologista Tá? Então ele vem com a embalagem Assim da farmácia Não é de nenhuma marca E eu fico triste Quando ele me receita Assim Produtos manipulados Porque daí Não são produtos Que eu consigo indicar pra vocês Apesar de eu sempre falar Pra vocês procurarem Um dermatologista Mas eu sei que É legal você ter referências Né? Da internet De produtos e tudo mais Mas realmente eu tô usando esse daqui Ele pediu pra eu usar Até acabar Então ainda tem um pouco Isso daqui é um ácido Na verdade Deixa eu olhar aqui É um ácido azelaico Esse daqui eu uso numa noite Aí na noite seguinte Eu uso um hidratante Pra acalmar um pouco mais a pele Mas eu tô aqui Tentando acabar com esse ácido E o hidratante Que ele me recomendou Pra eu já usar novos Então assim À noite eu uso poucos produtos mesmo Sabe? Tipo de cremes Eu uso creme pra área dos olhos E aí um rosto todo Ou esse ácido Ou hidratante De manhã já são mais De manhã eu passo o creme pra área dos olhos O hidratante A vitamina C O protetor solar Daí vai aumentando Mas de noite é mais tranquilo Mais rapidinho No banheiro É normalmente isso que eu faço Eu faço tão rápido É porque aqui eu tô conversando com vocês Explicando porque que eu uso cada coisa Mostrando como que eu faço Mas no dia a dia É tão rápido Tão fácil Saio do banho Me seco Passo cera a ver no corpo Passo os produtinhos no rosto E já era Eu nem mostrei né Mas eu passei desodorante Tá? Tem mais dois produtos que eu uso Só que isso eu uso antes de dormir Antes de deitar Porque fica ali do lado Da minha cabeceira No quarto Pera aí que eu já mostro Esses dias eu postei uma foto No meu Instagram Que pegava um pouquinho do quarto E aí a gente mudou um pouco o quarto Decorou Colocou papel de parede Eu nunca mostrei aqui no YouTube E aí muita gente me pediu Jana faz tour Faz tour Ele ainda tá incompleto Porque falta uma prateleira Que vão alguns quadros Em cima da cama É Mas eu acho que basicamente Falta isso E a cortina Mas eu vou mostrar pra vocês então Porque não vale um vídeo Só disso Mas já que eu vou Terminar os meus cuidados De pele no quarto Vou mostrar pra vocês Como que tá o nosso quarto Começando aqui pelo corredor Que a gente colocou Esse papel de parede De tijolinho E esse espelho redondo Bem lindo E a ideia era decorar mais Mais A gente foi adiando 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 E ficou assim A gente ainda também tem que Tentar essas portas Que tão assim Desde quando a gente alugou Mas vamos lá A gente pintou Na verdade foi o Thiago Que pintou essa parede Aqui de cinza Um cinza clarinho Aí ele também colocou Esse painel de TV E colocamos essa TV aqui Mas assim Não estamos assistindo muito Nossa tem umas coisas aqui Que não deveriam estar aqui O que que essa chave Está fazendo aqui Controle ok Mas isso daqui é pra mosquitos Gente que vocês não viram Aí aqui tem o meu cabideiro Com várias bolsas Falta a cortina A gente vai colocar ainda a cortina Mas é que tem um probleminha Que eu já mostro pra vocês E a parte que eu realmente Queria mostrar É essa Que o bovinho que ficou A gente também colocou Papai de parede de tijolinho Essa cabeceira a gente pegou Da Da Fit Ela é um turquesa Muito, muito, muito lindo E ela é estofadinha Tá vendo? Achei ela muito fofa Essas luminárias A gente comprou na Tokstok E essas mesinhas de cabeceira Também são da Da Fit Tem três Com três gavetinhas Que quase não tem nada dentro E aqui tem algumas coisinhas minhas Que eu uso também Alguns livros Isso daqui eu uso pra carregar o celular Que é só colocar em cima Enfim, é isso E a cortina a gente não colocou Porque a gente tinha comprado varão Cortina, tudo bonitinho Só que essa janela Ela abre assim Ó E não dá pra colocar Cortina de varão Porque não tem espaço Lá em cima, tá vendo? Daí não dá pra abrir a janela Vai ter que ser Sei lá Alguma de trilho Não sei, gente Me ajudem aí Porque Não sei Aí aqui em cima da cabeceira A gente ia colocar uma prateleira A gente ainda vai, tá? Com os quadros apoiados E é isso Pra lá tem o guarda-roupa Que a gente não pintou também Eu acho que a gente vai acabar deixando assim mesmo A ideia era pintar de branco Mas não sei Porque vai ter que lixar tudo Porque é madeira Aí dá muito trabalho Né? Como vocês podem ver Aquelas almofadas deveriam estar aqui Mas não arrumamos direito E aí ficou E eu passo ele só Quando eu já tô aqui E não vou mais sair O principal Que eu não gosto De sair Depois que eu passo É um creme pros pés Eu tô usando esse aqui De série V também Que eu recebia E eu já aproveitei E usar que eu sou dessas Quando eu recebo Eu gosto de usar tudo novo Ainda mais creme Que eu sou a louca dos cremes E eu amo testar E esse do Pros pés Você quer usar também, Romeu? Oxi Tem alguém que já tá preparada Pra dormir, Lili Olha só Como Ele é bem mais durinho Você quer sentir o cheirinho, ô meu? Ele é mais consistente Assim, ó Ele é um creme mais durinho E aí eu gosto de passar nos pés Mas principalmente Aqui embaixo, ó Que é onde tem mais calinhos Onde... Meu Deus Romeu, por favor Deixa eu gravar o meu vídeo Da licencinha Eu gosto de passar E fazer tipo Uma massagenzinha Principalmente aqui Onde tem mais calos Eu tenho aqui no Mindinho também Ô, Romeu Não fica chateado Ele ficou hashtag chateado E aí como é no pé Eu não sei Tem essa paranoia De que tipo Eu não quero mais sair da cama Eu quero que meu pé Fique ali Sem pisar em nada Pra ele não sair o hidratante Apesar de que ele também Absorve super rápido Será que eu não sei O que vocês fazem Nesses produtos Porque também tem o creme Para as mãos Que eu deixo aqui Do lado da minha cabeceira Para usar também Ó, a gente deixa um no carro Né, amor? Sim E ele também é bem consistente Ele hidrata muito, muito, muito As mãos ficam muito ressecadas Ao longo do dia Assim como o resto da pele Mas eu acho que a mão Acaba ficando mais exposta Sim, vem me dar um beijinho Mas é isso Deixa eu passar só o hidratante No meu outro pé Que eu não passei Mas me contem Vocês costumam hidratar os pés Também À noite Ou não Vocês têm preguiça Um tempo atrás Eu tinha bastante preguiça De hidratar o pé Principalmente pelo fato De tipo Meu, vai Melecar Vou calçar algum calçado E vai ficar tudo estranho Então por isso que eu passo a noite Mas eu tô gostando bastante Desse cérevei específico Para os pés Porque ele absorve bem E é isso Pés hidratados Mãos hidratadas E agora É só dormir Beijos Boa noite Tchau 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 Tchau